No início da noite de ontem, a chuva que caiu em Teresina foi o suficiente para alagar ruas e causar a queda de energia em alguns pontos da cidade. O aviso de alerta amarelo do Instituto Nacional de Meteorologia aponta chuvas com acúmulos de até 50 milímetros na região centro-norte do Piauí, além de ventos intensos que podem chegar até 60 quilômetros por hora. O estado do Piauí foi atingido nesta segunda-feira pela borda do vórtice ciclônico de altos níveis UVCAM. O UVCAM é aquele sistema transiente que ora provoca veranico, ora provoca chuva localizada com descarga elétrica e rajada de vento. O UVCAM dessa vez atingiu cidades do norte e do centro-norte. Em Teresina, ele provocou precipitação localizada entre 14 e 11 milímetros. Porém, no Vale do Longar, Matias Olímpio, Esperantina, Batalha, a chuva oscilou entre 25 até 54 milímetros. Ainda segundo o meteorologista, a previsão é que o tempo continue assim pelos próximos dias, acompanhado de ventos fortes e descargas elétricas. As chuvas de VECAM tendem a ser chuvas rápidas, localizadas e com muita descarga elétrica e rajada de vento. Há uma tendência que esse sistema continue por mais um ou dois dias em atuação sobre o estado do Piauí, concentrando precipitação na faixa norte e centro-norte, mas chuvas de pequenos volumes.